Oi, pessoal! E aí, gente? Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês. Sempre tô mostrando coisas bonitas, né? Hoje eu vou mostrar uma coisa feia. Olha só, gente, meu orquidário caiu, né? Ai, meu Deus, olha. É aqui onde fica minhas torceiras de bubofilas, estanhópia, as coisas, né? Tô chovendo e o meu orquidário tá com as madeiras tudo podre. A gente até tentou colocar umas madeiras aqui, mas as madeiras é velha, né? Não aguentou, né? Olha. Ah, bagaceira. Olha isso. Hoje vou ter um trabalhão arrumando, olha. Olha, pessoal. Ai, desculpa, gente. Ainda tô sarando da gripe ainda. Olha, olha aqui. Saiu até fora do vaso, ó. Ai, gente, eu preciso trocar a madeira do meu orquidário e o plástico. O meu plástico eu já remendei, já fiz tudo que eu podia fazer, não dá mais não, né? E fui apressar plástico, madeira. Eu não sabia que madeira era tão cara, eu achava que era mais barato. Mas, menino, isso é muito caro. E a gente foi enrolando e enrolando até que, ó, caiu em cima das bancas. Deixa eu vir aqui pra vocês verem, ó. Os pau caiu em cima das bancas, quebrou tudo. E não é só aqui não, gente. A gente foi ali atrás e o orquidário pendeu pra lá, sabe? Porque tem uma descida pra lá. Então, o que acontece? Olha ali o ferro. Dá pra vocês verem que ele tá deitado, ó, pra lá, ó. Vai cair tudo se eu não arrumar. Né? O ruim, gente, é o tempo porque eu tenho que arrumar. E é o meu marido, né? Não tem dinheiro pra pagar uma pessoa pra poder vir, né? E, na verdade, não tem dinheiro pra pagar nada. É o bigode. Né, bigode? Olha ele olhando. Ó, o plástico que tava aqui em cima foi embora também. Pus as coisas ali na caixa. Agora, gente, olha lá pra vocês verem. Tá vendo a bolsa? Tá pendida pra lá. Vai cair tudo. Ó. É mesmo, Valkyriana. Tudo aberto. Pessoal, é... Na verdade, eu nunca fui te pedir nada, né? Assim, né? Eu tenho até vergonha de pedir. Mas, eu vou deixar o meu pix aqui abaixo do vídeo. Se vocês puderem me ajudar com um real, já vai ajudar. Pelo menos pra mim comprar essas madeiras aqui, ó. Né? Comprar as madeiras e ajudar, né, gente? Ajudar, né? Ajudar, né? Qualquer um real pra mim, já vai ajudar bastante. Né? Quem puder fazer isso... Eu tô com uma rifa também, gente. Né? Quem não puder me ajudar e quiser comprar a rifa, eu agradeço muito. Muito, muito, muito mesmo, né? Porque o negócio aqui tá feio, viu? Né? Vai acabar caindo tudo mesmo. E agora, o orquidário, ó. Ele tá vendo, gente? Ele tá... Eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Lá embaixo. Lá embaixo, o sombrite, ele fofou, né? Quer dizer que ele não tá esticado. Né? Se ele não tá esticado, é porque o orquidário pendeu pra lá. Quer ver? É, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E o plástico aqui também rasgou, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá o plástico onde foi parar. Olha lá o plástico. Olha lá o plástico que foi parar ali. Olha aqui em cima. Ó. Aqui era dois sombrites, ó. Ó. Arrasgou também. Ixi. Ah. Olha que a chuva não foi nem muito forte. Não foi assim. Falar, nossa, como choveu. É que já tava velho mesmo, né? E aí, eu fui remendando, né? Ó, tá vendo? Remendei ali com aqui um sombrite branco, um sombrite preto. Né? E a gente vai fazendo o que dá pra fazer, né? Né? E olha só. Não é pené. Agora ele desceu um pouco pra baixo. Né? E eu não sei, né? Vai que chove e... Olha só. Olha o plástico. Ai, meu Deus. Por isso, eu vou deixar o meu CNPJ aqui. Se alguém... É que é o CNPJ, tá, pessoal? É um Pix. Eu vou deixar aqui abaixo. Se alguém puder me ajudar com um real, qualquer quantia, gente. Eu já agradeço. Pelo menos se eu... Pra me arrumar essa parte aqui, ó. Ajeitar, comprar as madeiras. Porque as madeiras já apodreceram. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Né, ó. Olha. As madeiras já apodreceram. Né? Nossa. Aqui. Mas eu vou ter que... Eu tenho um trabalhão pra tirar isso aqui. É. Olha ali. Como é que tá ali? Olha. Olha lá, minhas estanhópias. Tá tudo espremida. Os pau tão bem encharcados, né? Então... Eu mesmo não consigo tirar esse pau daqui. Vou ter que esperar o meu marido sair do serviço. Ele sai do serviço. Às quatro horas, né? Eu vou tirar tudo que der pra tirar aqui por baixo. E vou tirar. Né? Aí na hora que ele chegar, a gente carrega o pau. Os... Os... Os pau, né? Olha aqui. Esse aqui. Ó. Aí ele apodreceu lá embaixo, ó. Apodreceu lá embaixo e caiu. Esse aqui também, ó. Ó. Olha só desse lado aqui, ó. Olha lá. Do outro lado. Lá longe. Ó. Foi voando planta pra todo lado, né? Então é isso aí, pessoal. Né? Quem puder me ajudar, eu vou ficar muito grata. Muito grata mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau.